Fala Félio! Tudo tímido, né, mano? Fala agora o que você falou de mim aquele dia. Fala aí, fala aí, fala aí. É o raizinho, olha que pariu. E aí, irmão, você tá aprovacionado? Olha isso, olha isso. Fala Félio, olha aí, filha. Ei, seu filho. Demônio. Tudo bem, mestre? O Fildão tá vindo aí daqui a pouco. Botei coisa de bicicleta no centro. Usando o caco. Olha, irmão, olha o balizamento, irmão. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Tem que fazer pulo, né? Lógico, é lógico. Não, sem dúvida. Vocês vão falando assim e saem e deixam uma bagunça ou dá nada aqui, né, irmão? Caralho, foda-se. Por que você vai assim, filho? Tá, mano. É... A bagunça é bonita. Filhão, esse aqui é o João, nunca lavou minha moto. E aí, João? Você tem? Não tem uma pedra aqui pra mim? Não tem uma pedra aqui pra mim? Não tem uma pedra aqui pra você. Você sempre vai usar, caralho. E aí, irmão. Ô, irmão, você dá um pouco. Você tá uma pulo agressivo. E aí, filho? Então eu deixei a Landerzinha preta agora. Né? Deixei ela preta, tirei tudo, 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 tudo. Ficou mais aggressive, né? Pô, eu tô usando aquele vermelho faz muito tempo já, né? Faz pelo menos uns dois anos aí. Aí dei uma enjoada. Sabe quando você olha e tá enjoando? Aí eu falei, ah, meu, chega. Eu vou deixar ela preta, dark. Aí eu vou colocar depois um símbolozinho da Yamaha. Eu deixei aquela aro branca, né? Então ficou tipo canela branca. E... E fica assim, eu achei que ficou legal, meu. Voltei o escape. Mas eu gostei, gostei, gostei. Achei ela mais bruta, assim, entendeu? Meu Deus do céu. Oi, Fred. Caralho, irmão. O cara namora uma mina bem alta, hein? Aí sim. Porra. Aí sim. Falou que na horizontal não dá nada, né? Tá comprovado, tá vendo? Você vê como é que é? É, filho. Deve se sentir mó bem, tá ligado? Baixinho, assim, pega uma mina maior, tu vai falar, caralho, aí, ó. Dá um up, né? O cara chega a mina maior que ele. Dá um up, você tá ligado, né? É, então. É assim. A coisa é assim. Aí eu pergunto pra vocês. Surgiu uma dúvida, um colocamento. E eu quero compartilhar com vocês pra ver se vocês estão ninja já. Né? Que eu quero agora, eu quero uma turma formada, uma turma de pilotos, que agora já sabe na hora. Eu falei, é papum, resposta pronta. Aí teve um Brothers que tá reclamando que a pedaleira pega muito no chão e o pneu não chegou a um limite, né? E as pedaleiras, elas vêm com limitador, né? Pra que realmente ela pegue antes do chão do que o limite do pneu. Beleza. Muito bem. Por exemplo, eu na Lander, eu subi a pedaleira um centímetro, desse ódio ela já tá acabando já. E eu subi lá, fui lá no Fernandão. A gente soldou a pedaleira mais pra cima, ficou um Luxus. Só que ainda assim, quando eu faço o xalalal, ela pega. Entendeu? Mas antes ela pegava direto, né? Aí a pergunta é... Se ele troca a pedaleira, se a gente vai tirar esse limitador aí. Então, de repente, é muito largo, você põe só um pedal esportivo, que você tem o pedal universal paralelo esportivo, né? Você põe lá, na minha Bandit eu tinha o pedal esportivo. Beleza, você põe. Logo, a pedaleira vai subir um pouquinho, né? Não a altura dela em cima, mas do limitador embaixo. Dependendo de quanto sobra de pneu, após o túnel, eu vou falar, porque eu só vou ter que gritar. Certo? Após o túnel. We trust. Mary Mo. Olha aí, ó. Se ele cuspir em mim, fodeu. Se ele cuspir em mim, pega em mim. Au, au! Ai, caralho. Au, au! Ó, é o seguinte. Se você sobe a pedaleira e tira o limits, se de repente o limite era pouco, pode pegar o... O pneu pode passar, certo? Se passa, você cai, certo? Certo. Só que também, se você ficar com a pedaleira limando, pode dar uma alavanquinha e você também tirar a roda traseira do chão e cair. Muito bem. Se você tirou o limite da pedaleira, o que você vai usar como limite para você não perder a traseira? Vai, tempo. Já vi que 50% está sabendo. Outro 50% está na dúvida, né? Se chegou agora no canal, não pegou a dica antiga. Mais de 4 anos de canal, dica pra caralho. Fui pra porra. Você não viu nada disso aí? Entendi. Você vai usar o joelho. Então é pra isso que o pêndulo te ajuda, velho. Além de você inclinar menos a moto, você inclina menos, porque você está pendulando, certo? Se você inclina menos, você tem mais área de contato de pneu no chão, você consegue ficar mais seguro, acelerar mais, tal. E se você usa o pêndulo, a moto para de inclinar, porque o joelho encosta, ela para de inclinar. Muito bom. E aí, o que acontece? Eu falei, mano, o que o cara vai fazer aqui? Vai chamar no grau com cancã, alguma coisa, mas agora o que eu vi que é pneu furado? E se em casa acontecer alguma coisa, você dá uma joelhada no chão pra lá voltar, entendeu? Se de repente você perde a dianteira, ou mesmo principalmente a dianteira, se você perde ela fecha, né, a favor da curva, tipo pra esquerda fechou e tal, ou pra direita fechou, você dá uma joelhada no chão pra levantar a moto, entendeu? O joelho fica como se fosse o solavanque, você entendeu? Então pra isso que serve a joelhada no chão. É o solavanque, é o limitador de inclinação, pra você ter uma noção de quanto está entrando e quanto não está. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Você é louco, quase não para. A menina ficou com um pouco de medo Mas a menina também tem cara de filme de horror, não tem? Isso é maldade, Durval, não é Tem crianças e crianças, certo? A criança é boa, ela é pura Mas ela tem cara, acho que é o cabelo que ficou igual da mãe Deixou crescer muito, não sei, tem que cortar um pouco o cabelo, não é? Mas também, tanta mulher que tem um cabelo desse e faz aplique, né? Ali é a mulher de vermelho e a dama de vermelho É, irmão, é isso aí, estilos Você tem ou você não tem? Oba, hoje a gente tem lousa pra colorir, pintar E mais um monte de coisa .com.br Se você ligar o vídeo agora e achar que você tá na Bolívia ou Peru, alguma coisa assim Não, você tá no Brasil É que usa muito isso aí O que aconteceu ali? Meu, esse farol é demais, eu vou vim parar aqui todo dia pra contar, pra fazer análise Análise de farol, caralho Análise de farol Ele é cego, por isso ele não vê a faixa Entendeu? Você não pode falar nada É por isso que ele não tá até, ele é cego Análise de farol Vamos lá É, dormiu de mau jeito Eu não vou falar mais nada É muita maldade essa análise de farol, viu? Tô vendo já isso aí Dormiu de mau jeito Ali era uma calça, virou bermuda Fez um detalhezinho na barra que eu tô ligado Mandou um xadrez e tal Essa criança não é dele Foi traído O que mais vocês querem de análise de farol? Muita maldade Vamos lá, análise de farol é foda Ali é escritor, tá ligado, né? Ler livros, o caralho, tá não sei o que lá Muita coisa interessante, literatura Provavelmente no lado socialista Ah, let's together, don't follow me because they're in Chico e Trust Maldade essa análise de farol, viu? Tá foda isso aí Análise de farol Ponto, ponto BR Coloca aqui em mão, nós Foda-se Deu tempo Porra, eu vim com a mão aqui pro cara tocar É, porque o cara tá um pouco avançado Imagina esse dia aqui, você escorrega na bolsa do cavalo Já cai de frente aqui, morre O que foi, Drival? Olha, areia? Não Bolsa de cavalo Au, au Bom, aqui é a sessão de carro sujo, né? Desde o jet até o palinho aqui Opa, obrigado Análise de farol Vai ser foda isso aí, viu? Nananana O pai é japonês e a mãe é boliviano Nananana Sempre quis fazer quartel Serviu o exército, não pôde Nanan gosta de praia Faz muito Também aperta um Um Banzar também Então Faz filhinha de caverna Tá no seu canto Pra lá Então É Colocou-se de coelho no peito E tá andando cagado Não sei se tá assado Alguma coisa assim Nananana 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 Filho de mexicano Tenho certeza Deixou o bigode O cavalo Tá tentando pegar Não sabe ainda Pode ser a irmã Nananana Comprei um tênis verde Mão de final Pra poder andar de bicicleta as pessoas poderem me ver de costas na época de cabelo era muito mais feliz agora sou um pouco carequinha não é só motorista de anos a vida inteira parei agora estou aposentado com o remédio na casa do lara corria na maratona são silvestre parei agora acabou de ver nunca fiz nada e usou a educação física análise de farol puta que pariu é muito idéia mesmo tempo no cérebro até fundiu velho não serve até possível apertadinho de passo naquela que dá aquela engatada da segunda pode passar a senhora nada mas você usa cá